Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Olhou todas Tuas lágrimas E mandou a Te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Deus conhece sua estrutura Quem mandou largar a rede Quem mandou Você parar Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Oh Nada Nada de parar Deus contemplou O teu caminhar Eu sei que é difícil Prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário Vai mudar A tua Hora chegará Há um tempo Há um tempo Pra tudo Quem mandou Você parar Oh Eu vou te honrar Quem mandou Você parar Eu vou te honrar Quem mandou você parar Tanto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Oh filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Assim Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Não 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 vai acabar Aqui Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Parece que Parece que Agora É mais difícil De lutar Mas Eu já fui Tão longe Não dá mais Pra voltar Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores Não 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 vai terminar Assim Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Não 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 vai acabar Aqui Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Parece Parece que Agora É mais Difícil De lutar Mas Eu já fui Tão longe Não Não Dá mais Pra Voltar Deus Me chamou Para viver Coisas maiores Deus Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores 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 Deus me chamou Para viver Coisas maiores Quando eu pensava Aqui Aqui era o fim Começou tudo De novo Pra mim Malhando Trinco No Lagar Pra ninguém Mais Me saquear Foi quando Deus Me levantou E me falou Eu te chamei Para viver Coisas maiores Eu te chamei Para viver Coisas maiores Eu te chamei Para viver Coisas maiores Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para viver O que o ouvido Não ouviu É o que Deus Preparou Preparou Para mim O que o olho Não ouviu Não ouviu O que o ouvido Não ouviu É o que Deus Preparou Para mim Não 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 vai terminar Assim Eu sei que Deus Tem mais Pra nós Não ouviu Eu te chamei Eu te chamei Meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade De cor Eu conjardinhei E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele 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 O mais belo entre milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo És glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo És glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo És glória, glória Eu te dou Então me leva A sala pro trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala pro trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh 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 Legenda Adriana Zanotto Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de Tuas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Eu sorriso a vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Onde eu Te тур O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amor Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de mim Até que não Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Eu passo a ser livre pra viver A tua vontade A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche-me de bondade Se enche-me de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de mim Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito E reina Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada 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 Pois o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá 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 Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo O quarto da vitória Te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Pois da tua vida Cuido Eu 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 cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu 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 A criação chorou O sol se apagou O nosso Salvador entregue Seu corpo ali na cruz Seu sangue derramou E carregou os meus pecados O fôlego de adeus O pai não pôde ver Seu filho a morrer sozinho As trevas combateu A guerra aconteceu A morte lhe venceu Pra sempre O chão estremeceu A pedra removeu A cruz não derrotou O salvador O morte onde está O teu aguião Jesus ressuscitou Pra sempre Pra sempre Exaltado Pra sempre Ele 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 Reina O O Esquemeceu, a pedra removeu A cruz não derrotou o Salvador Ó morte, onde está o Teu aguilhão? Jesus ressuscitou Pra sempre exaltado Pra sempre elevado Pra sempre Ele reina Vivo estar, vivo estar Pra sempre exaltado Pra sempre elevado Pra sempre Ele reina Vivo estar, vivo estar Oh Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia 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 Exaltado, pra sempre elevado Pra sempre Ele reina Vivo estar, vivo estar Pra sempre exaltado Pra sempre elevado Pra sempre Ele reina Vivo estar, vivo estar Pra sempre Pra sempre Ele reina Não mostre sua ferida Para quem não tem Remédio pra curá-la E forças para te erguer Não, não se lamente Para quem quer ver tua dor Me disseram, são grandes demais pra você Eu vou chorar pra Deus Todos os sonhos meus A partir de hoje A partir de hoje é Deus e eu A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem, vem saciar Me acertar, me acertar, me acertar, me acertar Tua presença, me acertar, me acertar Eis bem-vindo aqui Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sua presença, eu quero sentir O céu do céu, eu quero ouvir Igreja Sua presença, eu quero sentir E aí Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus És minha vida que cheia as mãos Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo as Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Tua glória Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos glória Te damos glória Te damos glória Te damos glória Glória Te damos 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 glória Em sua vida, em tudo, Deus abençoa. Olha as estrelas no céu, tu podes contar. Olha para a areia na praia, assim será. Inumerável a sua descendência. Será pai de multidões, assim farei contigo, meu servo Abraão. Quem te abençoar, abençoado será. Quem maldiçoar, maldiçoado será. Ser fiel em minhas promessas. Em ti serão benditas toda a família da terra. Em ti serão benditas toda a família da terra. Firme nas minhas promessas. Filho meu, nunca vou te deixar, não, 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 nem te desamparar. Filho meu, nunca vou te deixar. Filho meu, nunca vou te deixar. Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação Que o controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação Do controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Não floresça Que não haja O fruto na vide E o produto da oliveira A menta Todavia eu me alegrarei 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 Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira A menta Todavia eu me alegrarei 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 Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rogam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe faltar tudo É adorar acima de tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome Quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe faltar tudo Quando lhe faltar tudo Sai da caverna Não se desespere Confia, mas espera Em Deus E Ele vai agir Não te preocupar Deus está contigo Estonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus não vai te desampar 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 Sai da caverna, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Assim como o sol que vem pela manhã, como o vento que insiste em soprar, é o desejo do coração de Deus por nós. Com arco-íris que desfaz, em nossas vidas, os temporais, ouço Deus me dizer, vai em paz, realize os sonhos. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não morrem, as vezes no lugar que a gente não conhece. Não conhece. Se a fé é real, o sonho acontece. Como o filho que abraça o pai, em meu quarto eu oro e adoro, ó Deus. Ele é fiel com a chuva que cai, sempre traz novidades. Posso correr sem se cansar e brincar com a chuva que cai, agora é só mergulhar no rio, Encontrar meu tesouro. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhece. Se a fé é real, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhece. Se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhece. Se a fé é real, o sonho acontece. Acontece 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 Senhor fazer missões, manda avivamento sobre cada vida, a unção do primeiro amor, como foi na igreja primitiva, manda avivamento sobre cada irmão, como foram os primeiros cristãos, aviva Senhor a Tua obra, em meio dos anos venho te ficar, aviva Senhor a Tua obra, manda avivamento de convenção de almas sobre este Brasil Música Me ajuda Senhor a fazer ruído, pra falar do Seu amor, esse mundo sem luz Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz, que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça, e nos corações brota o verdadeiro amor, pois feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor Música 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 recuar. Está doendo aqui, eu não vou reclamar. Estou em tratamento, então começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo o que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, é isoleiro. Eu não manto em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, é isoleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou o vaso, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo o que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, é isoleiro. Eu não manto em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, é isoleiro. Eu sou o vaso, é isoleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o vaso, é isoleiro. Eu não manto em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, é isoleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, Senhor. Música Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer, ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Para morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te rever, te fazer um passo novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado 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 Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Para morrer por nós Em voo outrora Derramou seu sangue e carmesim Por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te rever, te fazer um passo novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O inundar em glória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no arderas Não, não A seus anjos Dar a ódio Ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Damião Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso É o Deus todo poderoso Tentei ganhar e perder Tentei correr, mas caí Tentei me achar, mas não me encontrei Tentei viver e morri Tentei acertar, mas errei Tentei sonhar, mas acordei Foi quando eu entendi Que sem você não dá Não dá para crescer Não dá para viver Me dá teu colo, pai Quero ouvir tua voz Segura em minha mão Me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai Não quero errar outra vez Segura em minha mão Eu quero aprender Eu quero aprender Tentei ganhar e perder Tentei correr, mas caí Tentei me achar, mas não me encontrei Tentei viver e morri Tentei viver e morri Tentei acertar, mas errei Tentei sonhar, mas acordei Foi quando eu entendi Tentei que sem você E sem você não dá Não dá para crescer Não dá para viver Não dá para viver Me dá teu colo, pai Não quero errar Não quero errar outra vez Segura em minha mão Eu quero aprender Eu quero aprender Seja tudo pra mim Seja tudo pra mim Seja tudo pra mim Me entrego em tuas mãos Me entrego sem condição Não há lugar melhor Que nos teus braços Que nos teus braços vai Ter teus cuidados E aprender contigo Me dá teu colo, pai Quero ouvir tua voz Segura em minha mão Me enchina a caminhar Me dá teu colo, pai Não quero errar Não quero errar outra vez Segura em minha mão Eu quero aprender 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 Me dá teu colo, pai Me dá teu colo, pai Eu quero aprender Eu quero aprender Mergulhar Mergulhar No mar da oração Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu quero aprender Eu quero aprender De mim Eu não vim aqui Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pra te mais ouvir Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor De novo De novo De novo De novo De novo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Passa por aqui Jesus de Nazaré Toca a mim Toca a mim Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca a mim Toca, Senhor, toca Toca a mim Toca a mim Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca a mim Toca, toca, toca Toca a mim Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Profetiza jacarei Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa E tem, tem, tem Adora, adora, adora Adora O que eu quero é renovo na casa É renovo na casa É renovo O que eu quero é renovo A ter um brilho no rosto De novo Permaneça adorando Permaneça glorificando Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora De falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe Curar O remédio pra curar Toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença 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 Tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra eu contar Isso é o meu Deus Deus é me mudar Ele sentou ao meu lado Pois está sofrendo Pois está sofrendo Mas também está aprendendo Tá machucando Tá machucando Mas também está te ensinando Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Não se desespera Porque se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Mantenha calma Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Deus está providenciando um sorriso Para aquela noite que você passou o aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não chega agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso que eu espero Quando esse dia raiar Contei pro seu sorriso providenciado O que Deus me disse isso e hoje Eu vim aqui nessa noite pra te dizer Pra aquela madrugada que você passou chorando E ninguém viu Deus já está providenciando o dia sorrindo Contabiliza aí, contabiliza Quantas noites você foi dormir chorando Deus te tirou na sua casa pra te dizer e pra te lembrar A promessa ainda está de pé A promessa ainda está de pé A promessa ainda está de pé Você precisa manter a calma, mulher Você precisa manter a calma, homem O segredo ainda está de pé O segredo ainda é o mesmo Espera, espera Os que confiam no Senhor Ainda serão como os mortos de Sião Não se abala Não se abala Permaneça 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 Meu coração Alegre está Pra sua voz Eu soube, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo Seu amor Pela Tua graça Pelo Teu favor Eu te agradeço Pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, ó minha alma O Senhor Por tudo que tem, sei, tem meu viver Bendice, ó minha alma Bendice, ó minha alma O Senhor Por tudo que tem, sei, tem que irás fazer Meu coração Alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor E pra Te adorar Meu coração Meu coração Alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu Te agradeço Pelo Seu amor Pela Tua graça Pelo Teu favor Eu Te agradeço Eu Te agradeço Pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui onde for Eu nasci Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Oh, 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 oh